A pessoa do tipo melancólico tem a tendência a ser magra, com rosto longo e angular. O nariz é longo e fino. O formato do rosto é em hexágono, com a lateral vertical ou oval. O cabelo é louro cinza ou castanho claro. Pode ser reconhecida por sua aparência bem cuidada. Sua cor é o azul, cor fria. Mas ela é valorizada por cores suaves, acinzentadas e sutis. É organizada, detalhista e perfeccionista. É também espiritualizada, serena, meiga e acolhedora. Possui inclinação para as artes ou a ciência, por causa de seu temperamento reflexivo e pensativo. Preza sua privacidade. Pisa com cuidado e precisamente. Pessoas assim possuem o gosto refinado, mas não gostam de ousar. Por isso, você deve estudar o formato de seu rosto e consultá-la, mostrando o que há de mais moderno e que combina com o seu rosto. Siga o que ela preferir, não insista. Pessoas do tipo fleumático possuem o rosto mais redondo. Mas também pode ser oval, triangular ou quadrado. Os olhos são cerrados. As feições, regulares. O queixo é pequeno e o cabelo escuro. Elas não se importam muito com a aparência. Sua cor é o roxo, cor fria. As pessoas desse tipo de perfil são valorizadas por cores puras, vivas e intensas. Quem tem essa personalidade é diplomático, pacificador, místico e com tendência a ser bonachão. É uma pessoa que vai ouvir bem a sua sugestão. Nesse caso, você pode sugerir cortes que combinem realmente com o formato do rosto dela e que a valorizem porque ela vai concordar. O que é a pessoa que vai ser individual? Você pode sugerir cortes que combinem realmente com o formato do rosto dela.